Olá, sejam bem-vindos ao Em Discussão, programa de entrevistas da TV Alep. A nossa convidada de hoje é a irmã Maria. Ela é diretora do Instituto de Cegos do Recife e vai conversar um pouco com a gente sobre o trabalho dessa instituição e um pouco sobre as dificuldades, a situação que as pessoas com deficiência visual enfrentam no dia a dia na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa realidade. Irmã, muito obrigado pela participação, pela gentileza de vir até aqui à TV Alep conversar sobre esse trabalho que é tão importante. Nós que agradecemos por essa oportunidade que o Instituto tem de estar se dando a conhecer. Eu queria que a senhora começasse contando a história um pouco dessa instituição que ela já está na nossa cidade e já atua há muito tempo por aqui. Como é que começou esse trabalho? O Instituto tem 110 anos de existência. foi iniciado com Antônio Pessoa de Queiroz, que é o fundador. O alvo dele era ajudar as pessoas cegas do Recife a estudarem. Que até então, naquele momento, em 1909, eles não tinham acesso realmente à escolaridade. E com esse objetivo ele lutou e junta a Santa Casa do Recife, Santa Casa Misericórdia do Recife. Hoje, o Instituto a ela pertence como patrimônio e também manutenção básica. Então, junto à Santa Casa, ele conseguiu iniciar esse trabalho. A princípio, na Rua da Glória, na casa dele. Depois, se tornou pequeno espaço e eles, junto com a Santa Casa, negociaram e adquiriram esse patrimônio que hoje funciona na Rua Guilherme Pinto, nas Graças, número 146. E, desde as suas origens, prestar realmente esse serviço educacional, essa formação, para que a pessoa com deficiência visual pudesse, em verdade, ser inserido e incluso na sociedade. Isso permanece, de alguma forma, no trabalho de vocês até hoje? Essa finalidade perpassa todo esse século de existência e o nosso alvo é esse. Ajudar que elas possam ser realmente educadas, formadas e conscientizadas a respeito dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. Sobretudo, empoderar a cada uma de que isso é possível. Entendi. Embora o nome seja Instituto de Cegos do Recife, tem uma abrangência em todo o Estado. Alguns outros municípios também recebem os serviços de vocês, não é isso? Isso. Atualmente, nós atendemos 26 municípios do Estado de Pernambuco. Duas pessoas vêm de Alagoas. Eles chegam ao Instituto através desses carros que vêm do interior. Tentamente fora do domicílio. Fora do domicílio. Chegam no Instituto mais ou menos umas 4 horas da manhã. Saem das suas casas meia-noite, 2 horas, fazem esse percurso. E às vezes retornam 11 horas da noite quando chegam em casa. É bem duro o cotidiano, né? Então, eles vêm para receber todo esse serviço que eles não têm acesso lá nas suas cidades. Entendi. Já que a gente falou um pouco das pessoas que têm acesso ao serviço, qual é mais ou menos o público que vocês atendem? Tem um perfil específico? É possível traçar esse perfil básico? É sim. Nós atendemos, podemos dizer, toda a faixa etária de 1 a 85 anos. Essas pessoas da classe social também a gente não coloca restrição. Só que o que predomina é a classe pobre. Nós atendemos toda a faixa etária, toda a classe social, seja que vive na parte vulnerável ou não, mas que necessitam deste apoio para retomar a sua vida, a sua rotina de uma maneira digna. Entendi. E realmente consciente como cidadão. E como é o dia a dia lá no Instituto? Que tipo de serviço vocês oferecem? Como é que é um dia normal lá no Instituto? Certo. A princípio eles fazem a triagem, a gente dá a lista de documentos para quem faça a matrícula, passa pelos serviços técnicos, serviço social, psicologia, a parte pedagógica, e depois eles se inserem nas atividades, a depender da situação emocional que eles chegam. A que atividades seriam essas, por exemplo? As atividades, assim, por exemplo, que habilita e reabilita, predominantemente o braile, o ensino do braile, que aí é o acesso ao conhecimento, isso dá poder. Sim, com certeza. Isso que tem uma mobilização social quando ele realmente vai adiante, o braile para acesso ao conhecimento, orientação e mobilidade, que é aprender a andar com técnica, pelas ruas boas ou ruins, mas sem se acidentar, sem cair no buraco, sem bater a cabeça. Então ele recebe toda a técnica para ir e vir com segurança. E isso concede a ele autonomia, liberdade no ir e vir. Entendi. Que é uma vitória quando eles conseguem, irmã, hoje eu fui comprar o pão, fui na padaria sol. Quando vem sozinho, então, se pudesse tocar a trombeta para todo o Recife, eles fariam isso, né? Com certeza. Então essa liberdade no ir e vir, e também tem uma disciplina que se chama AVA, Atividade de uma Vida Autônoma. Ele vai ser treinado tecnicamente, dentro de casa ele não só se mobilizar, mas gerir a sua casa. Entendi. É uma independência, não é isso? A independência, a autonomia em casa, que às vezes, por conta da deficiência, as pessoas colocam tudo na mão. E a pessoa às vezes fica um pouco atrofiada até não andar, porque não anda muito. Não tem movimento. Então ele sabe, ele vai aprender a cozinhar, arrumar o quarto, o guarda-roupa, a usar todos os aparelhos domésticos, tudo com segurança, sem se acidentar e bem. Não vestir a roupa por as aversas, tudo isso é toda técnica, é autonomia para a pessoa ser gente, ser digna e dizer, eu posso. Se quer me ajudar, eu aceito, mas eu posso fazer. Muito bom. A senhora poderia falar um pouco sobre o braile? Eu sei que o braile é essa espécie de grafia específica para as pessoas com deficiência visual. Como é que vocês trabalham com isso, exatamente? O braile em si, ele não é uma língua, ele é um sistema. Como tal, precisa-se saber sua língua original para transcrever no braile. Um dos nossos entraves negativos é que muita gente não sabe o português. Não são alfabetizadas. Entendi. Então assim, ele tem que saber o português para transcrever. Então o braile é a combinação de 63 pontos, é uma cela que se chama cela braile com 6 pontos. E essa cela tem a numeração seguido. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com esses 6 pontos se faz tudo. A leitura, a interpretação, a química, as notas musicais, a física, a matemática, tudo. Tudo com a combinação desses 63 pontos. E que eles precisam muito disso. Para o vestibular, para o Enem, para participar de um curso profissionalizante. Que o mínimo curso exige ao menos um nono ano. A gente gosta muito aqui no Endes Cursos, a gente trata sempre de literatura, a gente conversa muito com os escritores. E aí eu nunca tive acesso a isso. Está disponível para o público deficiente visual a literatura, a leitura, alguns jornais, eu não sei. Como é que funciona isso? Muitíssimo escasso. Existe pouca coisa. Alguma obra ou outra a gente consegue. Machado de Assis, esses livros que... Mas é escasso mesmo assim. Por exemplo, na sala de aula, quase nenhum aluno tem o seu material em bralho que o colega dele tem em tinta. Então, assim, é muito difícil. A literatura infantil ainda é mais escassa ainda. Agora eu estou feliz que eu fiz um projeto para as irmãs paulinas. A gente vai receber um monte de livro infantil, chapadinho vermelho, todas essas coisas, essa literatura para as crianças. E a gente luta. Tem a Dorina Novi em São Paulo, que era editora em braile, sempre ela manda alguma coisa para a gente, mas com a tecnologia, com os aplicativos de celular, na internet, também isso melhorou bastante. Imagino. Porque eles podem baixar, podem interagir, o GPS, então já tem essa outra parte da tecnologia que tem muita coisa, mas não é acessível para a pessoa com deficiência visual. Isso é uma questão importante também. Como é que se pode apoiar o Instituto dos Cegos? E aí eu pergunto, por exemplo, empresas, pessoas físicas comuns, e quem é que já apoia vocês? Nós temos parceiros apoiando para realmente fortalecer as nossas atividades. A Prefeitura do Recife, que eu consegui algumas professoras no convênio, fiz um convênio, já aumentou o quadro, mais pessoas vão saber braile, a AVA, porque aumentou o quadro de professores, que a Santa Casa tem 31 funcionários. Fica muito difícil alargar a folha de pagamento, que ela presta um serviço muito digno, com muita dignidade, a pessoa com deficiência, mas tem que buscar outros parceiros, os planos B. Aí, para a inclusão no mercado de trabalho, nós temos a parceria do SENAC e SENAI, para os cursos profissionalizantes, e assim, doadores, temos o Banco de Alimentos, a Mesa Brasil, que a gente recebe de 15 em 15 dias, e doadores esporádicos, que são poucos. Chega, eu quero doar, às vezes chegam, doam um equipamento, um impressor, uma coisa assim, e pouquíssimo, assim, eu quero ajudar em dinheiro, está aqui para o que vocês precisam. Mas é possível fazer esse tipo de doação? É possível, nós recebemos doação em alimentos, doação em material didático, resma de papel, tudo isso a gente precisa, todo esse funcionamento, computadores, todos esses equipamentos que é no dia a dia usado e que precisa. E dinheiro mesmo, sei lá, depósito em conta? Depósito em conta, alimentos, material de limpeza, e assim, nós, com os alunos que entraram na faculdade, na federal, tinha uma aluna que era cadeirante e é deficiente visual, a deficiência física é degenerativa, então, um notebook para ela seria ideal, a gente baixaria o sistema de voz, para ela começar a ver as tarefas, que são muitas. Então, eu pedi bastante, eu não consegui o notebook para ela, sabe? Entendi. Porque isso, para ela, é imprescindível. Então, assim, os nossos parceiros podem chegar, a gente, pelo número do telefone nosso, pela internet também, né? Pela internet, só lá tem, então, todo tipo de doação é bem-vinda, é muita gente dentro de casa. E se eu quiser fazer uma doação do meu próprio trabalho como voluntário, isso é possível também? Temos o quadro de voluntário, atualmente 14 voluntários, que é um serviço muito digno, de, assim, realmente um serviço profissional, com muita dedicação e muito amor, que realmente o serviço voluntário do Instituto presta. Ajuda em várias atividades, incluindo até com o professor de orientação e mobilidade, eles estudaram, se prepararam para tal. E no centro de produção braile, nós temos uma gráfica braile lá, que a gente faz cardápios em braile, se a Sembela já tinha que fazer um evento grande e precisa do material em braile, nós fazemos até em braile, imprimimos em braile, transcrevemos. E também temos o serviço de massagem. Nós temos nove funcionários cegos no Instituto, entre eles seis massagistas formados pelo Senac, e aí é uma fonte de renda para o Instituto. Eles estão empregados, estão no mercado, os clientes que vão lá de massagem pagam a sua massagem, lá tem a maquininha, tem toda a forma de pagamento, e a gente vai reforçando o nosso trabalho. Entendi, muito bom. O serviço de massagem. A gente tem que fazer um intervalo. Ok. No próximo bloco eu queria conversar um pouco sobre a situação geral da cidade, das políticas públicas, para as pessoas deficientes visuais, pode ser? Pode ser, sim. Então a gente vai fazer uma breve pausa, ok? Ok, valeu. Então a gente vai para um intervalo curtinho, daqui a pouco a gente volta com o Em Discussão. E como você se sente diante disso? A Assembleia Legislativa de Pernambuco se indignou e decidiu, sim, fazer sua parte. Criou o projeto Alepe Acolhe. Com ele, prepara adolescentes que estão no Cadastro Nacional de Adoção e em situação de vulnerabilidade abrigados em casas de acolhimento para o mercado de trabalho e, consequentemente, para inserção social. Meu sonho é ser bombeira. Através do meu sonho eu quero ajudar também, ser uma grande bombeira, para ajudar as pessoas a salvar. Este é o primeiro projeto de ação social da Alepe. Estamos todos muito animados com esse pioneirismo. E, claro, cheios de expectativa para os resultados. Eu sou embarcadora, porque é um sonho de gente de favela, de querer ser alguém na vida, ser alto. Porque eu quero ajudar o justo. Eu já sei, mas você já sabe, que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C... Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? Se no mundo acontecem um milhão de novos casos de ISTs todo dia, para que arriscar sua saúde nessa perigosa noteria? Usar a camisinha é uma resposta de todos. Quando eu nasci, a primeira coisa que eu aprendi foi a ser invisível. Aprendi apanhando, quando era criança, que quanto menos atenção eu chamasse, melhor. Não dava para correr o risco. Qualquer gesto podia me condenar. Andar de mãos dadas? Abraçado com alguém na rua? Nem com meu irmão. Quando eu consegui um emprego, pensei que ia começar a viver a vida como eu sempre quis. Livre. Até que as mensagens começaram a chegar. Vou botar fogo em você, seu gay. Se demite logo. Sua aberração. As palavras viraram discussões, que viraram empurrões, que viraram socos, tapas, chutes, humilhação. E medo até da morte. Tudo o que eu mais queria era poder me mostrar sem medo. A violência que aconteceu com a Vitória acontece todos os dias, com muitas outras pessoas LGBT. Os direitos humanos existem para não deixar histórias como essa continuarem invisíveis. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta com o Em Discussão, aqui na TV Alep. A nossa convidada de hoje é a irmã Maria, que dirige o Instituto de Cegos do Recife. Irmã, eu queria falar um pouco, nesse segundo bloco, sobre as políticas públicas, como o Estado brasileiro, de alguma forma, atende as pessoas com deficiência visual. qual a avaliação que a senhora faz das políticas públicas de assistência, de garantia de direitos para as pessoas com deficiência visual? Com o que eu percebo até hoje, as conquistas que existem são derivadas de lutas do próprio segmento da pessoa com deficiência visual ou a pessoa com deficiência em geral, que são os quatro segmentos. resultado de uma luta, de uma busca, de realmente ir atrás, de cobrar, de interagir, de realmente correr atrás. Não chega de graça. E assim, as políticas públicas, a nível de lei, a nível de legislação, é muito boa. Nós temos muitas leis, está bem completa. O que nos falta é a fiscalização para que essas leis venham realmente a ser executadas, colocadas em ato. Uma das coisas referentes à acessibilidade, que vem desde a arquitetônica das nossas cidades, do poder você entrar, ir, vir com segurança, os próprios, as rampas, elevadores, tudo isso que é necessário já está na lei, mas falta quem cobre, que isso seja realmente atualizado e praticado. Os elevadores, nem todos têm o sistema de voz, mas não é ativo. É verdade. As rampas, as cidades, as calçadas. Sobre as cidades especificamente, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia de todo mundo e sempre causa uma certa angústia. Por exemplo, as calçadas, hoje é uma melhoria, mas no geral elas têm muitos obstáculos, têm muitos buracos. Como é que isso afeta o dia a dia da pessoa cega? Afeta demais. Muitas vezes chega um que bateu a cabeça, chega com a cabeça partida, a gente tem que correr. Por causa de queda, isso? Por causa de queda, a árvore que está no caminho, orelhões, às vezes ele vem com a bengala, detecta um obstáculo terrestre, mas tem uma coisa aérea que ele não percebia. Então ele se acidenta, os buracos, muitas vezes também obstáculos no meio, coloca ali no meio, ele vem todo dia, por ali não tinha nada, ali encontra até um... Uma coisa de construção, por exemplo. Construção, esses coletores. Então é muito perigoso. Então isso precisa muito ser, realmente, fiscalizado e cobrado, para que eles possam ir e vir com segurança. A questão também da acessibilidade, ela é arquitetônica, na questão da arquitetura, dos prédios, das calçadas, mas também tem aquela que a gente chama de acessibilidade atitudinal, que vem das atitudes, da cabeça, da cultura, de como a pessoa concebe essa questão do direito que as pessoas com deficiência têm, seja visual ou não. A gente tem que enxergar as pessoas com deficiência visual de uma maneira diferente, porque pelo que a senhora me fala, parece que muitas vezes existe um olhar de que aquela pessoa é incapaz, de que não tem como fazer as coisas. E me parece que a atuação de vocês é justamente no sentido contrário, de dar poder, dar capacidade mesmo. Não só de habilitar a pessoa com deficiência visual, mas também ajudar a conscientização da sociedade de vê-los como alguém que realmente ele pode atuar, contribuir com essa ascensão social. Ele é alguém que pode atuar com a revolução social, desde que receba, no momento certo, da intervenção certa, as oportunidades. Eles dizem para mim, Maria, nós não precisamos de piedade, precisamos de oportunidade. E eu acho isso que é muito válido, e é por aí mesmo. Então a sociedade os vê como incapaz, como inerte, improdutivos, não podem fazer nada. E lá a gente vai fazer que eles percebam que não é assim. Ajudamos a eles, a sociedade, a família. Muitas vezes, às vezes, refém do BPC, que é o salário que ele recebe pela deficiência, não querem que ele se conscientize, porque eles vão começar a atuar. Dizer, não, esse valor é meu, eu vou administrar como eu necessito, e não, tome aqui, você quer um sapato, está aqui, calce. Então, tirar também, empoderar ele, tirar das garras da família, quando a família tem esse olhar, ele fica refém. Entendi. Incapacitante. Incapacitante, inclusive da família. Entendi. Em relação à educação, às escolas, às universidades, é difícil também para a pessoa com deficiência visual participar, evoluir dentro desses ambientes? É muito difícil. Um dos obstáculos que atrasa a emancipação social, a inclusão, é a escolaridade, que é muito baixa. eles não têm realmente apoio pedagógico, didático, nas escolas, nas universidades, principalmente nas séries iniciais, que ali está a base. Então, nós também reforçamos isso junto à escola. Nós exigimos, chega uma criança, está na escola não, porque não está, é cega, a gente vai trabalhar até que a criança esteja matriculada. Não pode, porque é cega, está fora da escola. Tem que estar na escola, como a prefeitura é, ele vai para lá no contraturno, mas ele tem que estar na escola. Ontem mesmo chegou a mãe, irmã, vou tirar a minha filha, seis anos, da escola. Por quê? Ela não pode ficar lá, não tem nada para ela fazer, ela é sozinha, eu disse, ela não vai tirar, e ela vai ficar aqui, e a gente vai junto à escola, viabilizar essa situação. Então, nossa intervenção é realmente para que a coisa de fato aconteça. a questão dos obstáculos, a escolaridade baixa, daí pega o impacto negativo, não pode se inserir no mercado, não tem ascensão no Enem, nas faculdades, nós temos uns 12 fazendo faculdade, sete na Federal, inclusive agora um passou, agora 2020, em Direito. Muito bom. Uma funcionária da nossa cega passou em biblioteconomia, que ela gosta e ela quer. Essa cadeirante disse, quero ser professora, passou na Federal em Pedagogia. Muito bom. Então, assim, isso, diz assim, o Instituto é para isso. É para ver essa transformação de vidas e social. Na universidade também tem essa mesma dificuldade de acessibilidade. Muita dificuldade. Imagino que já é difícil chegar, e uma vez chegando deve ter algumas barreiras, né? Foi ótimo você lembrar isso. Nós conseguimos, ganhamos do Secretário de Educação do Recife, Dr. Bernardo Dalmeida, ele adquiriu um óculos, que é chamado Orcan, que com óculos, colocando aqui o dispositivo, pode ser até um óculos de praia, o cego lê em tinta. Ah, é? Ele lê em tinta, ele identifica cores, placas, produtos, código de barra, e nós ganhamos três. Orcan. Está lá no Instituto, é um óculos de uma mecânica, foi originário na Israel, Israel, tem um representante no Brasil, nós temos três professoras cegas, elas também ganharam o Orcan, então, três com elas e três com o Instituto, nós temos seis Orcan. Um aluno nosso que está fazendo a educação física na Maurício, já foi ser treinado no Orcan, para ele começar a devorar as tarefas dele, sabe? Muito bom. Então, nós temos esse Orcan, a disposição lá de quem precisar, mesmo que não seja matriculado, mas é a disposição para que ele realmente flua e consiga se formar. nós temos ex-aluno de advogado já atuando, gente concursada, federal, estadual, municipal, temos alguns sinais significativos de inclusão e de realmente vitória e conquista. Que coisa boa. Como é que é também o desafio do acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, ao entretenimento, isso é uma dificuldade também? É, uma dificuldade porque vai ao teatro, se ninguém está descrevendo, ele vai sorrir porque os outros estão sorrindo ou que estão ouvindo. Mas já existe o audiodescrição que é um recurso que ele vai ter que ter direito ali, um audiodescritor dizendo o que está acontecendo, descrever o cenário, uma espécie de narração, de narração. Tem o fonezinho conectado com o audiodescritor, ele vai narrando tudo o que vai acontecendo e paralelamente ele vai acompanhando. só que não ainda é lei audiodescrição, estamos em luta para conseguir isso, para que realmente todo mundo tenha acesso a cinemas, teatro, ou o que for de cultura, lazer. Tem aí a Praia Sem Barreiras que a gente ouve que já tem esse acesso, um programa parece que é da Prefeitura com a Maurício. Tem alguns sinais significativos, mas ainda não atende a grande maioria à demanda que existe que a pessoa tenha necessidade de lazer, de cultura, de tudo. faz parte da vida de todo mundo. O esporte especificamente também tem essa dificuldade, porque eu sei que tem muitos para-atletas com deficiência visual, né? Nós temos três modalidades no Instituto, é a modalidade de rendimento, não é para bater bola, que é o goalball, que é um esporte, é uma modalidade específica de cego, aquela bola que eles defendem deitados, com guiso dentro. Agora mesmo eles estão discutindo... O guiso é feito um chucalhinho, né? Um chucalhinho. Eles estão treinando fortemente, já vão parar, porque eles vão competir o Nordeste, né? A competição a nível de Nordeste, que tem 28 equipes que eles já estão... Nossa Senhora, por que todos se inscreveram? para disputar o brasileiro. É de rendimento. Temos o Futebol de 5, Futebol de 5 também, que é de rendimento. E temos a natação, que a gente nada no Clube do Náutico, a parceria, tudo lá, para que... Tudo é de rendimento. Entendi. Educação física, sei lá, alguma coisa assim, que vai fazer de uma... uma coisa de extensão. É uma coisa... O dominó é lúdico, mas é também campeonato pernambucano dominó para cegos. Ah, existe isso também. Valendo primeiro, segundo, terceiro lugar, a premiação. Cada ano, uma instituição cedia. O ano passado foi em Garanhões. Esse ano vai ser em Recife. E é uma disputa acirrada com edital, com juiz, com tudo. Imagino, muito bom. Eu tenho tempo para mais uma última pergunta. A gente falou de calçadas e tal, e eu deixei passar um tema que acho que é muito importante. A gente vê muito ser discutido aqui na Assembleia Legislativa, que é a questão do transporte público. Como é que tem sido a experiência das pessoas com deficiência visual no transporte público? Eles reclamam muito, porque falam muito com essa mudança que houve nessa BRT, que agora os ônibus não só chegam até em tal lugar, não completam o percurso. É muito inadequado o atendimento, o espaço, o motorista para atender todo mundo, inclusive eles, para entrar por ali. E quando é cadeirante para descer aquela... o elevador. O elevador. Então, eles reclamam muito. É muito difícil, não é acessível. O próprio BRT diz que ter esse tema de voz não funciona. E eles chegam lá reclamando. E vamos à luta, nós temos que mudar isso. Os sinais não são sonoros. O do Instituto, quando fica mudo, eu ligo para a CTTU, vamos lá, ativar. Conseguir com a CTTU botar uma placa em frente ao Instituto. Atenção, passagem deficiente visual. Lutei no pé da CTTU várias vezes, fiz o ofício, fui especialmente conseguir a placa. Eles disseram que não era possível, eu lutei até conseguir. E assim, as rampas, as calçadas, eles colocam o piso tátil. O piso tátil é aquele piso que tem umas... É. Aqueles que é assim, aquelas, aquelas que parecem umas plaquinhas assim, aquele é o piso de direção. Aquelas bolinhas é o piso de alerta. Eles vão no piso de direção. Se ele pisa na bolinha, ele sabe que ali vai haver alguma mudança. Ou vai subir, ou vai descer, alguma coisa vai mudar. Então, nós colocamos e tinha lá um rapaz colocando o piso tátil e eu cheguei e disse, para que esse piso tátil? Tinha um póster, o piso estava aqui, começando o póster e terminava no outro póster. Eu disse, bom dia, bom dia, você está fazendo o que? Estou colocando isso, para quê? É, para o cego andar. Eu disse, e para que ele vai andar aqui em cima? Para não ser acidentado. Se eu fechar seu olho, ele vai colocar aqui. Você vai daqui até lá, onde é que você vai ter? Ele disse, epa, no poste, né? Eu disse, é. Então, isso aqui, ao invés de servir de segurança, vai causar um acidente. Estava guiando a pessoa cega ao obstáculo, é isso? Eu disse, quem foi que mandou você colocar aqui? Ele fez o engenheiro. Eu disse, deixa eu falar com ele, ele não está aqui. Aí eu parei ali, porque o engenheiro não estava, mas ele estava colocando sem noção. Então, por isso que a sociedade, as atitudes, não pensam em todo mundo. Coloca ali, por lei, mas não quer saber se é funcional ou se vai bater o rosto ali e pronto. Então, me responda, consertaram? Ficou lá. Ficou lá? Ficou lá. Mas é em torno do instituto, eles andam, eles reclamam, eu falo, eu falo também, porque coloca para cumprir a lei, mas não é funcional. Entendi. Não ajuda. Tem que ter uma atenção com isso. Então, fica o nosso abelo para que esse problema específico seja resolvido. Irmã, obrigado pela participação aqui, e obrigado por trazer um pouco da história e do trabalho dessa instituição tão importante e centenária da nossa cidade. Centenária. E o instituto é da sociedade, o instituto presta o serviço social, ele é da Santa Casa, que a mantém com muito sacrifício, com muita dignidade, mas a sociedade toda é responsável pela inclusão, pela emancipação da pessoa com deficiência visual e todas as outras deficiências. Nós somos cidadãos e eles também são e como tal, tem direitos e deveres iguais. Com certeza. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Por nada. O Endiscussão fica por aqui. A você também, muito obrigado por assistir e até a próxima edição. O Endiscussão